O viaduto começou a ser construído em setembro e deve ser entregue em até 30 dias. Conforme planejado, todos os viadutos que estão sendo realizados dentro desse complexo de obra que será feito na BR-101, do viaduto de Ponta Negra até P1, o viaduto de Neópolis está dentro do prazo previsto para entregar, ou seja, no máximo daqui a 30 dias nós devemos estar entregando no meio de janeiro. Quem segue pelas faixas principais passará por cima do viaduto, tanto no sentido Parnamirim Natal quanto no sentido contrário. Ainda poderá acessar as marginais e fazer os retornos por baixo do viaduto. Por aqui passam todos os dias cerca de 80 mil veículos. Quando nós liberarmos o Neópolis, todos nós já vamos sentir já que nossos usuários vão andar com mais conforto, mais economia, com um tempo bem mais rápido de deslocamento. Esse é o primeiro dos seis viadutos que serão entregues pelo DENIT até 2018. A ideia é reduzir os problemas referentes aos congestionamentos, tanto na BR-101 quanto nas vias próximas. Nós estamos com dois, temos o de Emmaus e temos o de Estrada Papiú. Nós estamos com eles parcialmente com fluxo, um fluxo ainda que dá para perfeitamente os casos de locomover e tomamos algumas providências em termos de sinalização. Agora, já deveremos iniciar também no meio de abril, provavelmente, ou mesmo até antes disso, dependendo dos projetos, tanto da Enfrenta Maria Lacerda quanto da Abel Cabral, e bem como o do Parque Aristófes Fernando em Parnamirim e o da Rua Clementino, como na Coabinal também em Parnamirim. Segundo o DENIT, os recursos para a execução das próximas etapas já estão garantidos pelo governo federal. O DENIT, os recursos para a execução das próximas etapas já estão garantidos pelo governo federal.